Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós temos muitas coisas para falar hoje com vocês, né? O Brasil está bombando com muita coisa acontecendo e a gente vai ter um papo sobre tudo isso. Vamos começar, sem muito lero, lero, rapidinho, sobre essa situação aqui, que eu acho que todos vocês viram e muitas pessoas mandaram vídeo lá para mim, sobre essa situação aqui. Olha só isso aqui, uma petista, uma petista falando algumas coisas. Vamos ver o que a petista está falando aqui. Peraí, peraí, calma, calma. Eu não sei se vai ser antes ou depois de ser preso. Peraí, 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 peraí. Vamos lá. Vamos lá, virar Itajair, apoiar. No caso do PT, teremos Lula aqui na campanha para prefeito? Eu não sei se vai ser antes ou depois de ser preso, né? Porque ele está em vias de ser preso, o presidente Bolsonaro. Porque não fez nada pelo Brasil, mas é uma investigação aí da Polícia Federal que para os próximos dias aí vai render muita notícia em nível nacional. Até o presidente do PL, que é do partido dele, já está apoiando o presidente Lula. Quem está apoiando? Eu acho que do lado, acho que do Valdemar Costa Neto, estão do lado de lá, eles estão com um problema. Mas o Valdemar Costa Neto também já foi preso, né? Sim, sim. O governo Lula também já foi preso. Sim, sim, sim. Mas o presidente Bolsonaro aí tem muitas coisas contra ele, né? Eu quero lhe convidar para pessoalmente vir um dia aqui para o papo. A presa do governo do presidente Bolsonaro, ela não foi aberta ainda totalmente, né? Agora que a gente está conseguindo aí dar destaque das coisas que estamos descobrindo ainda desse antigo governo que fez muito mal pelo Brasil, principalmente, sabe, Wilson Lima, que eu digo? A gente pode até ter divergência na política, mas a gente não pode trabalhar a política com ódio, nós temos que pacificar o nosso país, as eleições passam, a gente discute a política, projetos para a cidade, para o Estado ou para o Brasil. Mas a gente tem que ter bem tranquilo e respeitar as pessoas, né? Ninguém quer fazer política com ódio. A política, gente, é uma construção permanente. Vamos lá, pessoal. Quem é que está aqui, você já tinha... Você já... Pabllo, eu já tinha ouvido esse áudio, escutei esse áudio de manhã, eu já ouvi esse áudio, falaram comigo, bota aí eu. Quem já ouviu esse áudio aí, bota eu. Quem já ouviu, vamos primeiramente debater esse áudio, entender, explicar para você ir algumas coisas, né? Quem bota aí, bota eu aí. Quem já... Fábio já tinha escutado esse áudio aí, foi espalhado em tudo quanto é lugar e a gente viu isso aí. Pessoal, vamos lá. Esse áudio, vocês têm que ter a capacidade de separar uma... Como ouviu falando bastante, uma vontade, um desejo de uma análise. Desejo, todo mundo tem. O petista, ele quer que Bolsonaro seja preso. Isso é um desejo. O bolsonarista quer que Lula seja empitimado. Isso é um desejo. Agora, temos que ver análise aonde que isso, de fato, vai acontecer ou não. Aí já é outro ponto. Ah, Fábio, como que ela sabe que Bolsonaro vai ser preso? Ela não sabe. Ela não sabe se Bolsonaro vai ser preso. Ela deseja que Bolsonaro será preso. Muitos de vocês entraram na paranoia. Eu lembro. Porra, cara. Muitos de vocês entraram na paranoia dizendo que Bolsonaro ia ser preso no dia 8. Quem é que recebeu um vídeo, um áudio, um print que Bolsonaro ia ser preso no dia 8? Que dia 8 ia ser aquela festa dos horrores? E ali ia estar todo mundo junto? Que seria a prisão de Bolsonaro? Você lembra que muitos de vocês mandaram um vídeo para mim dizendo que Bolsonaro seria preso no dia 8? E o que eu disse a vocês? Que era mentira. Era fake news. Bolsonaro não seria preso no dia 8. Mas o problema é que as pessoas são facilmente enganadas. Elas deixam facilmente com que a emoção tome conta da razão. Na política você tem que sempre colocar a razão à frente. Não deixe que suas emoções tomem conta da sua razão. Então é isso que acontece. Então a própria direita, ao invés de falar para você o certo, que um mais um é dois e acabou a brincadeira. Não. Aí a direita vai e começa a questionar. Como que ela sabe? Como que a petista sabe? Ela sabe quando Bolsonaro vai ser preso. Uau! Como que ela sabe? Então é porque eles estão juntos. Então é porque... Não. Ela não sabe. Ela deseja. Ela deseja. Ela sabe? Não. O Bolsonaro será preso? Não sabemos. Ninguém sabe. Eles estão tentando prender o Bolsonaro? Óbvio. Óbvio que estão tentando prendê-lo. Não de agora. Desde sempre eles estão tentando prender o Bolsonaro. Então nós temos que partir desse princípio. Olha, cuidado com as suas emoções. Use a razão. Use a cabeça, não o coração. Não é time de futebol. Não é torcida organizada. E a gente começa a ver e começa a mudar as coisas. Começa a ter resultado positivo. Então esse áudio é bem simples. É um desejo de uma petista frustrada em prender uma pessoa inocente porque é a revanche. O governo Lula... O que o governo Lula está fazendo? O governo Lula é assim. Vou tentar simplificar o governo Lula para você. O Lula foi preso porque foi condenado em todas as instâncias. Então uma vez preso, depois o Lula foi solto. Uma vez solto, o Lula virou presidente. E como presidente, o que ele quer? Ele quer, a palavra que ele usou, fornicar com todos aqueles responsáveis pela sua prisão. Ou seja, ele quer uma revanche. Ele quer castigar. Ele quer caçar. Ele quer destruir todos aqueles que riram dele. E ele quer ajudar todos aqueles que riram com ele. Então você vê que o Zanin agora está no STF porque riu com ele. Você vê que o Dallagnol foi caçado porque riu dele. Então é isso. É um governo de vingança que ele quer buscar a vingança. Ele não quer ajudar o pobre. Tanto é que 3,7 milhões de famílias perderam Bolsa Família. Então ele não está preocupado com o pobre. Tanto é que ele tirou verba da educação. Tirou verba da saúde. Ele não está se preocupando com o pobre. Nunca se preocupou com o pobre. A visão dele é revanche. Ele quer ferrar com todo mundo que riu dele e ajudar quem riu com ele. Essa é a diferença. Esse é o governo Lula. Então as pessoas têm que entender que esse é o ódio. Então é claro que eles estão fazendo de tudo para prender o Bolsonaro. Só que não encontram um crime porque não há crime. Então eles querem prender. Então eles precisam criar narrativas e narrativa. Outra mentira. Ah, o Costa Neto já está com Lula. Mentira. Por quê? Porque esses deputados, senadores, políticos, petistas, eles não têm como usar a verdade. Eles têm que mentir. A única coisa que eles podem fazer é mentir, mentir e mentir. E vocês caem na mentira. Nunca que o Valdemar Costa Neto foi pró-Lula naquela conversa. Nunca. Agora eles estão usando isso aí para enganar a trouxa. Porque, como eu já falei diversas vezes, o propósito deles é dividir o Bolsonaro e o PL. É tentar separar o partido de maioria que existe na Câmara hoje. O maior número de deputados que existe hoje em um partido é o PL. Então o Lula, ele precisa, para ganhar algumas prefeituras, ele precisa romper o PL. Então não caia nessa armadilha. É mais uma mentira petista que nós estamos observando. Então vamos lá. Bolsonaro vai ser preso? Ninguém sabe. Bolsonaro vai ser preso agora? Ninguém sabe. Ela tem uma informação que nós não temos? Não tem. A outra foi um outro também, que eu posso botar aqui para você também? Está aqui no meu telefone. Esse aqui também. Eu vou botar só o áudio, tá? Vou botar só o áudio. Porque certamente isso aqui também deixou você meio apavorado. E eu estou aqui para que você não seja apavorado. Outro. Não quero saber. É importante pegar os pensadores que fizeram a prática e permitir que está aqui 1.500 pessoas? É claro que é importante. Mas olha, as informações que eu tenho, de quem conhece profundamente o inquérito, é que tem, por exemplo, 18 políticos comandados que estão para ser logo, logo, responsabilizados. É denúncia. Operações comandados. Tem que ser feito. O que acontece, gente? Operações comandados. O poder do senhor é um poder do senhor. Vamos lá. Então você tem o advogado do Lula, o tal de Caicai, sei lá o nome dele, dizendo que, ah, eu tenho um conhecimento, que eu sei disso, 18 deputados vão ser caçados, vão ser isso, vão ser aquilo. Aí a direita vai, em vez de falar para vocês, olha, ele não sabe é de porra nenhuma. O cara, ele tem desejo. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Olha, fala a verdade. Fala a verdade. Quem é que está aqui? E você viu vídeos, canais de direita, canais de direita, que falaram a você que Lula seria impeachment em 2023. Bota eu aí. Bota, bota aí. Vai lá e bota ali. Quem é, Fábio, eu sigo um canal e o cara jurava de pé junto que Lula ia ser impeachment em 2023. Ele falou, eu acreditei, não aconteceu porra nenhuma, mas eu acreditei. E muitas vezes eu ouvi nego dizendo que Lula ia ser impeachment em 2023. Várias vezes. Várias vezes. Quem é? Bota aí, bota eu. Bota aí. Eu ouvi, Fábio. Eu ouvi. E ficou me enchendo o meu saco aqui que Lula ia ser impeachment em 2023. Vários de vocês. O que que era aquilo? Era uma análise política? Não. Não era uma análise política. O que que era aquilo? Era um desejo. Então, você tem que ter a capacidade de separar desejo de análise. Por exemplo, eu quero que Lula seja preso. Isso é um desejo. Hoje, não existe nenhuma análise que vai fazer com que Lula seja preso. Eu quero que Lula seja impeachment. É um desejo. Mas, Fábio, o Lula pode ser impeachment? Existe uma possibilidade. Muito pequena, mas existe. Aí, eu falei pra você, para que o Lula seja impeachment, que eu acho que é uma possibilidade muito pequena, muito pequena, mas existe, nós precisaríamos que o impeachment começasse a qualquer momento e ele iria até 2026. Começando o ano de eleição, ele não será mais impeachment. Então, tem que começar a algum momento agora. E, por exemplo, Fábio, o que falta para o Lula ser impeachment? Bom, o Lula está fazendo um montão de cagada. Eu, na minha opinião, o Lula, ele não tem apoio do Centrão, a maioria, né? Eu sempre falei pra você que o Brasil se divide em três. Tem os conservadores, tem o sistema e tem o Lula, o comunista. E eles não estão juntos, não estão juntos. Às vezes, as leis do Lula passam porque esse pessoal do meio gosta daquela lei, mas, por exemplo, essas MP do Lula, vai ser tudo, todo o veto do Lula vai ser rasgado, jogar no lixo, as MP do Lula vai ser rasgado, jogar no lixo, você verá. Galera, é isso aí. A esquerda está com muito medo e a direita está vindo com tudo e com muita força. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando a vocês que agora, todos os dias, às 15 horas, a nossa live das 15 horas será feita no nosso outro canal, Rompendo as Bolhas, tá bom? Então, muda aí pra você assistir nossa live. Aqui, nós voltaremos às seis da manhã, tentamos fazer mais vídeos possíveis, mas a live de uma hora e pouca será às 15 horas, todos os dias, no outro canal, que é o nosso canal pequeno. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às seis da manhã e também na live do nosso novo canal. Tchau, tchau. Um abração, galera. Um abraço.